Olá pessoal, mais uma vez canal Braslux. Bom pessoal, eu já trago para vocês, não é uma das moedas. É a moeda que mais valorizou dois centavos nesse ano de 2018. Lembrando pessoal que o canal Braslux está atualizando aí as moedas e cédulas do ano de 2018. Então por isso aí, quem não se inscreveu no canal, já se inscreva no canal, já clica no sininho para que os vídeos que saírem daqui vão diretamente aí para vocês. Bom pessoal, a moeda que eu quero mostrar para vocês é uma moeda de dez centavos e ela valorizou muito mesmo. Não é nenhuma dessas daqui, mas é essa daqui que eu já vou mostrar aqui para vocês. É uma moeda de aço inoxidável. E essa valorizou bem essa moeda. A tiragem dela pessoa foi apenas um milhão de cópias. E por esse motivo essa moeda valorizou bem mesmo. E essa aqui é a famosa moeda FAO. Alimento para o mundo, alimento para todos, né? Então essa aqui é uma moeda bem difícil de conseguir ela. No comércio é quase impossível. Até queria pedir aí para vocês, como eu peço em outros vídeos, para ver quem pegou essa moeda no comércio ou no estado de São Paulo ou em outros estados aí. Então essa moeda aqui eu vou mostrar para vocês pessoal como ela valorizou. Uma macunhagem de um milhão apenas, né? E só saiu o ano 95. Pessoal, quem não se inscreveu, já se inscreva no canal. A gente pede isso para que o canal continue aí mostrando para vocês aí cédulas e moedas, né? Eu vou mostrar aqui para vocês já. Essa moeda valorizou bem. Moeda da FAO, aço inox, 3,59, né? Ó, gramas, 22 milímetros. Deixa eu dar uma foca aqui. 10 centavos. 1,995. 100 reais, MVC, 120, soberba. E aqui pessoal, 200 reais, flor de cunho. Né? Flor de cunho são moedas que nunca circulou, tipo essa moeda. São moedas flor de cunho. Essa minha aqui, de 10 centavos, deixa eu pegar ela aqui. Essa moeda aqui é uma soberba. Vamos ver se é meio escura aqui hoje, tempo de chuva. Essa é uma soberba. Vale 120 reais. Quem tiver essas moedas, pessoal, né? Quem tiver ela, pode anunciar aí no canal. E quem conseguiu no comércio, já nos comentários aí, fala para nós aí que cidade que é, que estado. Porque essa aqui é difícil. Essa nossa aqui a gente comprou também e não tive essa sorte de pegar no comércio. Ok pessoal, então está aí mais uma dica, mais uma moeda que valorizou bem. 10 centavos, 1995. A famosa pau, alimento para o mundo, alimento para todos, né? Que tem uma mão, né? Um agricultor com um galho de uma planta, né? Pessoal, muito obrigado pela visita e deixa aquele like. E até os próximos vídeos. Valeu! Escuro! Tchau! Tchau!